Eu percebi através do autoexame, toda mulher, toda pessoa que quando vê o diagnóstico de câncer fica surpreso, fica desesperado, fica sem chão. Antes de engravidar mesmo eu já desejava parir naturalmente. Eu me senti leve, leve porque não havia o peso da barriga, mas leve por ter parido tranquilamente, sem nenhuma violência obstétrica, sem nenhum instrumento que viesse me violar, nenhuma pessoa que viesse me violar. Eu me senti livre. A gente tá juntas três anos e dois meses. Eu comecei a cantar desde criancinha, bem da voz kids. Mas assim, nada profissional, né? Eu imitava Sandy, minha voz era bem anasalada, como ainda é hoje, mas naquela época era pior, bem aguda. Eu entrei na aula de violão e aí eu comecei a fazer as minhas composições de verdade. Hoje a gente sente que cada vez mais a mulher tá enveredando por essa área do empreendedorismo. Antigamente isso acontecia mais por necessidade, mas hoje a mulher é uma visionária também. O movimento de mulheres sempre lutou e sempre quis e sempre reivindicou que o governo, o Estado, tivesse a preocupação com a implementação das políticas públicas para as mulheres. Empoderamento e se aceitar, aceitar do jeito que ela é, apesar dos padrões que a mídia impõe. Há uns anos atrás era uma data como outra qualquer pra mim, mas a partir do momento em que eu assumi essa luta e que eu me sinto meio que na obrigação de me assumir mulher perante as outras pessoas pra poder me definir nessa luta, se tornou um dia importante pra gente lembrar que a mulher sofre todos os dias e que a gente tá aqui buscando melhorias na nossa vida. O feminismo, infelizmente, ele ainda é muito estigmatizado. Então muitas mulheres que às vezes até têm condutas e comportamentos feministas, elas dizem que não são feministas e que não gostam do feminismo, porque não gostam de confusão, porque feministas são chatos. Milhares de estereótipos que estão ligados à mulher feminista, quando na verdade a mulher feminista é apenas aquela que batalha por uma igualdade real de direitos. A gente fala de violência contra a mulher na violência não só física, mas as violências. Quais são as violências? É a invisibilidade da mulher na educação, é a falta da discussão de gênero dentro das escolas, é dentro da saúde. Como é tratada a saúde da mulher e da mulher negra? Muitas vezes as mulheres estão em situações que elas vivem desde que elas são crianças, né? Elas veem os relacionamentos da mãe, das tias em um determinado molde e elas pensam que quando elas crescerem e elas forem também ter um relacionamento, vai ter que precisar ser daquele jeito, porque foi daquele jeito que ela aprendeu, vai ter que precisar ser naquele molde do casamento, vai ter que precisar ser com o homem, vai ter que precisar ser naquela idade. Quando a mulher percebe que essas regras todas elas foram apresentadas, mas que elas podem ser quebradas, aí a gente pode dizer que essa é uma mulher empoderada, porque ela sabe que aquelas normas estão ali, mas que ela obedece e ela fica de acordo se ela quiser. Aos poucos as mulheres e os homens vêm entendendo a importância dele, e eu acredito que para ele se tornar cada vez mais efetivo, de forma concreta, tem que haver mais mulheres se empoderando, principalmente mulheres negras e pobres, que são as que sofrem mais. Uma coisa é você ser mulher e você já traz uma carga de preconceito. E quando você é mulher e negra, você traz dois preconceitos. O meu recado que tenho é, vamos nos unir cada vez mais, vamos levantar a voz e não ter medo. A maioria das mulheres hoje não falam sobre a violência doméstica sofrida em casa por medo. Elas não falam do assédio moral sofrido no ambiente de trabalho por medo da demissão. Nós mulheres também crescemos dentro dessa cultura patriarcal, então é um véu para as mulheres também, não é só no convívio com o homem. Para sair do armário é uma questão de aceitação mesmo. Se eu sinto, se eu gosto, não custa nada eu demonstrar isso. Até porque não dá para se esconder para sempre, né? Já me escondi muito e hoje em dia, depois que minha mãe descobriu, acho que eu fiquei mais liberta. Eu me aceitando, meus pais me aceitando, era tudo o que bastava. Então acho que tendo um diálogo, conversando com os pais, porque seus pais são os seus melhores amigos e isso você tem que levar para o resto da sua vida. Eu superei, eu aceitei, como se fosse uma doença comum, enfrentei o tratamento, nunca fiquei sozinha, sempre com os amigos, muita fé, muita oração, muito apoio da família, eu superei. A mamãe estar em público para mim é natural, nunca me incomodou, nem a mim, nem o meu esposo, nós nunca nos sentimos constrangidos, ninguém nunca nos chamou atenção. O respeito pela mãe amamentar o filho em qualquer lugar é super válida, porque muitas mulheres são discriminadas e inclusive eu também luto por isso, para que a mãe possa amamentar o filho em qualquer lugar, porque não tem lugar para sentir fome. Eu não tive vergonha de andar careca, andava na rua ali e as meninas ficavam dizendo, meu Deus, a graça é doida. E é o que eu digo para as mulheres que tem, não se isolar, cabelo cresce, tudo volta ao normal de novo. Eu não vou ligar para o que as pessoas estão achando e deixar de me divertir, de fazer a minha arte, só porque as pessoas não gostam do tamanho do meu vestido, da minha saia. Acho graça da desgraça, faz pirraça, e eu aqui na solidão, só lamento não poder dividir, um espaço em meu colchão, hoje eu quero ser mais a me embriagar, em minha depressão, acordar no outro dia, e a dor de cabeça, enfim.